Neymar é preso na Arábia e Bruna Marquezine reage. Meus amores, segurem os forninhos porque o babado da vez está deixando todo mundo de queixo caído. Gente, o Neymar foi preso após uma ordem, e a reação da Bruna Marquezine está dando o que falar na internet. Eu não tô sabendo lidar com essa bomba, e claro, vim correndo contar tudo para vocês. Se você já está ansioso para saber todos os detalhes desse fuzuê, deixa o like aí e se ainda não é inscrito, corre se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, porque a fofoca de hoje é fogo no parquinho. Se você é daqueles fãs de carteirinha do casal Brumar, deixa nos comentários a nota de 0 a 10 para esses dois, porque olha, a história que vou contar sobre o Neymar é de tirar o fôlego. O jogador, contratado pelo Al e Lau, tá no meio de uma confusão daquelas. Uma ex-funcionária brasileira o acusou de trabalho oculto quando ele ainda brilhava no Paris Saint-Germain, na França. A coisa é tão séria que o jornal francês Le Parisin soltou a bomba, dizendo que essa ex-funcionária, uma brasileira de 35 anos, trabalhava 7 dias por semana. Das minhas, gente! Isso mesmo, 60 horas semanais, quando o normal para o trabalho doméstico é só 40 horas. E olha o valor da indenização que ela tá pedindo, segura o forninho, 368 mil euros, o que dá quase 2 milhões de reais. Socorro é muita grana. A assessoria de Neymar diz que não sabe de nada, que o jogador não foi citado no processo, mas gente, será que ele tá metido nesse rolo? Deixa nos comentários o que vocês acham dessa história, porque eu tô chocada. Mas calma, que o babado não para por aí. A internet tá pegando fogo porque dizem que Neymar foi levado preso após uma ordem e que a Bruna Marquezine reagiu inesperadamente. Internautas tão falando que ele atendeu ao pedido da mãe e recebeu a Marquezine em casa. Mas calma lá, meus amores, porque até agora nada foi confirmado, tá? Neymar e Bruna não disseram nada sobre isso, então a gente fica na expectativa, loucos por uma confirmação. E é claro que assim que tiver novidade, eu volto correndo para contar tudo em primeira mão para vocês. Por enquanto, deixa nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Tô aqui morrendo de curiosidade junto com vocês. Até a próxima, meus amores!